Já Alex Sanches, especulado em vários clubes de futebol do Brasil, já tem um novo emprego. E é uma velha casa, ele está voltando ao Inter de Milão. O anúncio oficial aconteceu nessa quinta-feira. Jogador que ficou na última temporada no Olimpíada de Marseille e havia jogado no ano anterior na própria Inter. Já Alex Teixeira cogita deixar o Vasco, atleta que ainda nem sequer foi utilizado desde a chegada de Ramon Dias, tem muito moral no futebol chinês e negocia seu retorno para lá. O Vasco fez uma solicitação à CBF para mandar o seu jogo contra o São Paulo no Mané Garrincha, em Brasília. O jogo está marcado para 8 de outubro, inicialmente em São Januário. Como o Santos ainda não tem autorização para jogar dentro do seu estádio, está planejando mandar a partida lá no Distrito Federal. O volante André Santos será emprestado pelo Chelsea ao Nottingham Forest, clube também da Premier League. O técnico Maurício Pochettino ficou impressionado com o jovem, mas não acha que ele terá espaço durante a temporada. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.